Eu te agradeço, Senhor Pois mesmo sofrendo eu aprendi Teu operar se faz com grande amor Por isso essa canção eu levo a Ti Em todo o meu tempo de fé, ó bom Deus Livraste-me do mal e da escuridão A Tua palavra nos traz Nas trevas um caminho de paz Por isso a todo deu o meu coração Ainda que a Oliveira venha a mentir E a Figueira o seu fruto negar Me basta ter a graça, amor No meu Senhor vou exultar Em tudo eu te agradeço, Senhor Ainda que a Oliveira venha a mentir E a Figueira o seu fruto negar Me basta ter a graça, amor No meu Senhor vou exultar Em tudo eu te agradeço, Senhor Em tudo eu te agradeço, Senhor Em tudo eu te agradeço, Senhor